Versículo 1 diz, que doce história do amor de Jesus. Você tem desfrutado, provado a doçura do amor do Senhor? Vou perguntar mais uma vez. Você tem provado a doçura do amor de Deus? O amor de Deus é manifestado na morte do seu Filho. Deus é amor. É isso que é dito em 1 João capítulo 4. Deus é amor. E isto é amor. E nisto é amor. Em que Deus enviou o Seu Filho. Deus deu o Seu Filho. E nisto é manifestado o amor de Deus para nós. Que Deus nos deu Seu Filho unigênito. Por isso o versículo, o verso 1 ela enfatiza a história de amor. Mas o verso 2 menciona a redenção. E na tradução em português na terceira linha diz, Jesus já cumpriu a justiça de Deus. Amém. O Senhor por sua morte na cruz Ele cumpriu as justas exigências da lei. Você aprecia a redenção? Amém. É melhor para mim perguntar assim. Você já disse ao Senhor Senhor Obrigado por ser o meu Redentor. Não apenas o meu Salvador mas o meu Redentor. Há uma diferença entre essas duas palavras. Quando eu era um novo crente eu fui salvo quando eu tinha sete anos de idade e eu fui trazido para uma denominação dos irmãos. E aqueles irmãos eles amavam o Senhor muito. E cada semana eles falavam sobre redenção. E aquilo gerou em mim um profundo apreço desde o tempo que eu era muito novo. Um apreço profundo do sacrifício do nosso Senhor na cruz. Então eu cresci cantando sobre redenção. E então eu vim para a restauração do Senhor quando eu tinha 14 anos de idade. E nós cantávamos canções que eram muito mais ricas que falavam sobre a redenção. Por isso cada semana na mesa do Senhor nós cantávamos essas canções vocês conhecem essa canção, não é? Esse é o hino 55 em espanhol e 54 em português. How wonderful redemption is. De sal de Cristo que me venhou. Amém. Mas eu tenho que confessar. Mas eu tenho que confessar que eu cantava essas canções e eu tinha muito apreço real no meu coração. E eu orava na mesa do Senhor Senhor obrigado, obrigado pela redenção o Senhor é o meu Redentor. Mas honestamente eu não entendia o que a redenção significava. Eu pensava de dizer que a redenção é maravilhosa é o mesmo que dizer que a salvação é maravilhosa. Eu dizia que a redenção é maravilhosa assim como eu dizia que a salvação era maravilhosa. É próximo. Estão próximas. A salvação inclui a redenção. Mas a salvação é muito mais ampla do que apenas a redenção. Eu não sabia disso. Eu não sei se você sabia disso. Quando eu dizia o Senhor é o meu Salvador não é exatamente o mesmo que dizer o Senhor é o meu Redentor. Como nosso Salvador Ele é o nosso Redentor. Esse é apenas um aspecto da nossa salvação. Mas na verdade a salvação inclui muito mais. Por isso Ele é o nosso Salvador em mais aspectos. Mas eu digo para você uma vez que eu aprendi o que é a redenção o que exatamente é a redenção. Se a salvação significasse a redenção nós precisaríamos de duas palavras. Não, não, não. Nós não precisaríamos de duas palavras. Se a salvação fosse equivalente exatamente a redenção eu não precisaríamos de duas palavras para descrever a mesma coisa. A redenção é muito significativa. Vamos voltar ao hino que nós cantamos. o hino 51 em português 54 em espanhol 1 e 12 em inglês novamente a primeira linha é It is the story of Christ boundless love Wait, wait, wait não, não não cante ainda apenas eu vou cantar Oh que doce história do amor de Jesus something like that I'm translating for you No, first line the first line Yeah So verse 1 is about love a primeira estrofe fala do amor but verse 2 but verse 2 in English it says it's not it's not the exact exact translation em inglês não é a produção exata how wonderful the story or how wonderful na estrofe 2 começa qual maravilhosa a história the holy claims of the law were met by the blood que diz que a reivindicação da santa lei foi satisfeita pelo sangue again, again the holy claims of the law a reivindicação da santa lei a reivindicação santa da lei foi satisfeita pelo sangue that is like in português the third line como em português a terceira linha Jesus Jesus já cumpriu já cumpriu the righteousness a justiça de Deus Jesus cumpriu Jesus cumpriu all the righteous requirements of the law of God todos os justos requisitos da lei de Deus what I'm trying to impress you with what I'm trying to impress you with is that redemption is that redemption is a matter that is related that is related to righteousness to righteousness which is related to the law of God and that is related to the law de Deus redemption a redemption is a judicial matter is a judicial judicial because of sin because of sin because of sin because of man fell because of sin because of sin caiu por causa do pecado God Deus established the law Ele estabeleceu a lei God put the law there Ele colocou a lei ali right actually in a sense na verdade to keep us from falling further na verdade no sentido de nos manter nos guardar de mais queda de cair mais há um princípio no universo o nosso irmão ele mencionava ele mencionou muitas vezes ontem não sei se você se lembra a alma que pecar essa morrerá a alma que pecar essa morrerá no novo testamento temos um versículo também Romano 6 versículo 23 vocês conhecem esse versículo? salário salário do pecado é a morte o salário do pecado é a morte por isso há a lei há um princípio nesse universo a alma que pecar deve morrer então nós em Adão nós fomos constituídos pecadores e não apenas isso nós também abrimos a nossa própria conta de pecados mas na verdade nós não somos pecadores porque pecamos nós pecamos porque somos pecadores nós nascemos pecadores no salmo 51 David disse em pecado me concebeu minha mãe quando eu estava no ventre da minha mãe eu já era um pecador eu já era um pecador pecado pecado sim não um pecador eu não tinha feito nada errado ainda mas eu já era pecado então eu nasci e aí eu abri a minha própria conta eu agora já não posso só culpar Adão oh Adão você me colocou nessa confusão toda muito breve eu abri logo logo eu abri a minha própria conta de pecado você teve a sua conta aberta porque pecamos há um salário que deve ser pago pelo pecado e qual é esse salário morte mas Deus nos ama e não apenas Deus nos ama Deus tem um propósito eterno e o seu propósito é ter o homem a sua imagem com o seu domínio um homem corporativo e esse homem foi criado para cumprir o seu propósito e esse propósito dele não mudará é eterno não pode ser mudado Deus não vai lançar esse propósito fora e trazer o outro é eterno portanto ele criou o homem mas o homem caiu mas e o propósito de Deus agora Deus vem e aqui estão os vasos e o seu plano é encher esses vasos mas não esse vaso mas agora esse vaso é pecado ele está sujo Deus não pode entrar nesse vaso sujo mas Deus ama esse vaso é o que o nosso irmão ontem compartilhou esse dilema em Deus há algumas coisas aqui você pode dizer podemos dizer que há três coisas aqui o propósito eterno de Deus a sua economia está aqui essa é a coisa mais importante o propósito de Deus deve precisa ser cumprido mas agora há o pecado há o pecado portanto Deus não pode entrar nesse vaso lembre-se logo depois que Adão e Eva pecaram o homem foi lançado fora do jardim e o caminho da árvore da vida foi bloqueado isso é uma grande coisa é uma questão muito significativa porque lembre-se nós mencionamos isso nos esboços o propósito eterno de Deus somente pode ser cumprido pelo caminho da vida o homem ele tem que tomar Deus como vida é a única maneira a economia de Deus o seu dispensar está simbolizado ali pela árvore da vida mas agora o próprio Deus bloqueou fechou o caminho para a árvore da vida mas é a única forma parece que Satan venceu essa batalha o que estava bloqueando o caminho da árvore da vida havia querubins lá ele tinha uma espada e a espada era flamejante estava em chamas a espada representa a justiça de Deus a flame as chamas representam a santidade de Deus e o querubim ele representa a glória de Deus olha Deus ele tem um padrão ele tem um padrão de justiça de santidade e de glória Romanos Romanos 3.23 Romanos 3.23 todos pecaram e carecem da glória de Deus todos carecem da glória de Deus Romanos 3.23 lembrem-se desses dois versículos Romanos 6.23 e Romanos 3.23 Deus quer que o homem tome a árvore da vida mas por causa do pecado agora o homem carece da justiça da santidade e da glória de Deus e agora parece que não tem jeito e esse é o padrão de Deus agora ele ama o homem ele ama o homem e parece que conosco nosso pensamento humano a gente dizia tudo bem vem não só vem pense mesmo nós podemos estar no nosso pensamento colocando de lado esse padrão mas Deus nunca põe de lado o seu padrão na verdade se ele colocar de lado todo o seu padrão do seu ser todo o universo entraria em colapso Salmos 89 verso 14 ali diz justiça é o fundamento do trono de Deus se Deus colocar de lado a sua justiça por pelo menos um instante por uma questãozinha o seu trono não teria fundamento Satanás poderia acusar Deus você não está de acordo com o seu padrão você não está sendo justo você disse você disse é a sua lei é a sua lei a alma que pecar deve morrer o salário do pecado é morte Hebreus 922 sem derramamento de sangue não há redenção portanto Deus Deus se você ama o homem tanto só perdoa ele sem nenhuma base só porque você ama ele Satanás ia realmente gostar disso porque então Deus não seria mais o Senhor do Universo o seu trono não teria mais fundamento mas Deus realmente na sua sabedoria sabe qual é a resposta? um homem é um Deus homem um homem Deus um homem Deus alguém tem que morrer alguém deve morrer mas você tem pecado você tem que morrer você também tem pecado você vocês quem tem pecado? então todos tem que morrer mas se todos morremos qual que é o qual que é o real resultado aqui? não vai ter nenhum homem para o propósito de Deus esse é o real resultado e Deus não vai poder ter porque Deus não vai mudar porque o seu propósito é eterno portanto Deus ele se torna um homem um homem perfeito perfeito ele é o Deus completo e um homem perfeito então ouça isso ele não ele não nós temos nós temos sabendo isso aqui conhecem esse diagrama esse diagrama esse diagrama você conhece esse diagrama certo vocês têm que ser capazes de fazer isso de olho fechado de trás para frente quando você prega o evangelho você pode pregar o evangelho em todo lugar qualquer lugar no restaurante pega um guardanapo e aí chama o garçom deixa eu te mostrar uma coisa aqui deixa eu te mostrar o significado da vida humana traz a minha água e quando você voltar eu vou te explicar bom precisamos apreciar essa linha aqui e e e esta linha também por favor preste atenção o Senhor não veio aqui ó dessa forma o Senhor o Senhor não veio come to the earth and go to the cross não veio a terra e foi para a cruz o Senhor o Senhor veio just the way you came da mesma forma que você he came just like you ele veio exatamente como vocês assim como eu um bebê foi um menininho uma criancinha viveu a sua vida como um pequeno menino uma criança e ele nunca abriu uma conta de pecado eu não sei vou pegar você Joseph talvez você já tenha visto isso veja a última vez depois dessa eu conheço seus pais eu conheço seus pais eu lembro quando a primeira vez que eu conheci seus pais você era um garotinho eu conheci ele eu o vi a primeira vez e ele tinha menos de um ano mas eu não sei a primeira vez quando você disse não não eu não sei quando foi a primeira vez mas aquele dia espera aí espera aí você abriu sua conta ok ok this is Joseph Penner os créditos de Joseph do José aqui um sabem os bebês mamá mamá papa papa não não as primeiras palavras três palavras que eles falam irmã Sarah irmã Sarah você tem duas preciosas garotinhas com o irmão Scott você já ensinou suas filhas a dizer mamã sim sim a primeira vez a primeira vez que o cara falou mamã e aí o Scott papá papá papai 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 eu não sei qual das duas palavras elas falaram primeiro mamã mamã foi mamã papai ok qual de vocês ensinou a ela a dizer não você não ensinou você também ensinou não nenhum de vocês ensinou mas como que ela aprendeu ela disse não onde que eles aprenderam isso pecado o pecado um bebezinho já tem o pecado então temos que morrer mas Deus nos ama e ele quer nos perdoar alguém tem que morrer mas o Senhor veio e ele viveu vamos esquecer o José e vamos voltar para Cristo ok ok e Cristo viveu no Cristo viveu espero que vocês apreciem essa linha 33 anos e meio 33 anos e meio não havia pecado nenhum pensamento mal nenhum pensamento imoral o desqualificaria para ser um salvador quando Maria dizia Jesus uma vez só ele dizia o que? não salvação se ele dissesse pelo menos uma vez isso o desqualificaria de ser o salvador e a eterna salvação a eterna redenção nunca poderia ser cumprida e a eterna salvação a eterna redenção nunca jamais poderia ser cumprida por ele e o eterno propósito de Deus não poderia ser cumprido um pecado não apenas um pecado nem mesmo um pecado por 33 anos e meio então ele foi à cruz quem morreu lá? um homem Deus morreu lá ele era realmente um homem ele era um homem real ele tinha fome ele ficava cansado você pode imaginar isso? Deus Deus cansado uau uau ele dormia ele tinha que dormir quando eu era pequeno sabe aquela história onde os discípulos vieram Senhor estava lá estava lá na tempestade no barco os ventos e o Senhor estava lá dormindo e aí eles tinham que acordar ele você não está preocupado conosco? eu pensava que ele estava fingindo porque ele é Deus ele estava assim aí ele acordou não quando ele dormia é porque ele era um homem e ele estava realmente cansado assim como todos nós aqui ele tinha fome e quando ele foi à cruz quando os pregos entraram na sua mão suas mãos a dor que você experimentaria ele experienciou essa dor e ele derramou sangue humano genuíno real sangue humano verdadeiro genuíno e sabe isso não começou com os pregos não começou muitas horas antes disso sabe sobre a cruz sobre a cruz quando o Senhor Jesus estava na cruz ele esteve na cruz das nove da manhã às três da tarde eu não sei quanto tempo demora para levar segundo a história não foi aqui que os pregos sabe todas as fotos mostram assim segundo a história a crucificação os pregos vinham aqui no pulo porque se colocasse o prego aqui e colocar na cruz o peso do corpo ia cortar toda a mão e ele ia escorregar então os pregos vinham aqui no pulso porque essa junta aqui ela retém o prego e a pessoa que força você precisaria para colocar um prego aqui no punho no pulso de um homem e os pés eles eram colocados juntos que força você precisa para um prego ali nos dois pés em inglês temos um hino hino 300 cinco feridas recebidas no calvário que cinco são essas uma duas três dois pés quatro três quatro cinco a espada a lança e foi lá na cruz ele teve cinco mas antes desse período sob a cruz talvez começando as três horas do dia da noite anterior três da manhã aqui são três da tarde mas às três da manhã primeiramente lá no jardim ele orava e diz ali ali diz que ele suou gotas de sangue ele sabia o que ele ia enfrentar então eles o levaram então eles bateram nele com chicotes chicoteadas eles tiraram a sua roupa e chicotearam o chicotearam em Isaia 53 nos diz por suas pisaduras fomos sarados que pisaduras chicoteadas chicoteado nas suas costas e aí o sangue começou já a escorrer então eles zombaram nele em um lugar diz ali nos é dito que os soldados eles ficavam em volta nele e aí eles taparam os seus olhos fizeram venda e batiam nele quem te bateu? quem te bateu? talvez eram dois ou três ali três ou quatro quem bateu você? foi eu profeta você é um visionário então você pode ver foi eu? foi eu? eles estavam zombando dele você acha que não havia sangue? então eles tomaram a coroa de espinhos colocaram na sua cabeça oh o rei aqui segura isso o rei então tomaram pegaram o seu cajado cajado e aí batiam nele e aí eles batiam na sua cabeça pegaram com os espinhos da coroa eles entravam mais na sua cabeça e aí havia sangue por que que ele fez isso? ele derramou o seu sangue o seu sangue para satisfazer a justiça de Deus o sangue o sangue o sangue dele estava no lugar do seu sangue aquele deveria ser o nosso sangue mas ele derramou o seu sangue e ele morreu e ele morreu a morte de um homem ele morreu no meu lugar no seu lugar aquilo é a redenção judicial isso é a redenção judicial é judicial é jurídico é referente a lei ele pagou um débito não a Satanás não pensa que ele pagou isso foi para Satanás ele pagou ela para a lei de Deus a lei a lei diz o salário do pecado é morte então ele morreu ele cumpriu todos os requisitos da lei santos eu espero que você valorize a palavra redenção eu espero que a palavra judicial a redenção judicial seja tão doce para você oh 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 redenção judicial você cumpriu o Senhor cumpriu os requisitos da lei de Deus na verdade agora porque Jesus morreu no nosso lugar e pagou o débito por nós agora quando nós tomamos quando nós aceitamos esse sacrifício porque você sabe nem todos aceitam nem todos aceitam esse dom mas nós recebemos aceitamos esse presente nós dizemos obrigado Senhor quando você aceita esse dom esse presente agora você não tem mais que morrer pelos seus próprios pecados sabe por que? não porque Deus nos ama é porque Deus é justo porque Ele é justo Ele não pode reivindicar clamar a minha morte mais eu não tenho débito mais Jesus pagou o meu débito portanto irmãos e irmãs nós não somos salvos pelo amor de Deus nós somos salvos pela justiça de Deus amém o amor é a origem a fonte mas a justiça é a base agora agora por causa do seu amor não é por causa do amor não é apenas que pelo seu amor Ele quer nos perdoar Ele queria já nos perdoar antes mas Ele não podia mas agora por causa da sua justiça Ele deve nos perdoar precisa nos perdoar tem que nos perdoar agora ouçam nós podemos dizer Deus se você não me perdoar você não é justo você é justo porque eu recebi eu aceitei Jesus como meu substituto o salário do pecado é a morte eu sei disso mas Ele morreu por mim Ele pagou eu tenho um recibo aleluia 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 Romanos Romanos 425 Romanos 425 diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação isso quer dizer que Deus aprovou o que Ele fez por sua morte por sua morte Deus o ressuscitou se Deus não estivesse feliz se Ele não estivesse feliz se Ele não estivesse satisfeito Ele não teria levantado Ele mas Ele foi levantado pela nossa justificação porque por isso Deus nos justifica agora Deus nos conta justos justificados segundo o Seu padrão de justiça não é apenas por causa do amor mas por causa da justiça santos você não ama a justiça de Deus? você ama a redenção judicial? judicial judicial eu quero beijar essa palavra justiça judicial judicial redemption redenção judicial ele é o meu redentor o que é redenção? a palavra redimir quer dizer comprar mas não apenas comprar adquirir se você for quando aquilo não é redenção não é o remir suponha e eu perdi ele e eu deixei ele no avião e aí a companhia eles não precisam desse relógio então eles venderam ele para o Scott foi vendido eles não roubaram eles acharam eles não sabiam quem era o dono dele eles venderam ele agora ele tem uma loja o Scott e aí um dia eu vou lá na loja uau parece tanto com o meu relógio olha meu nome está aqui esse é o meu relógio aí eu pego ele se eu deixar a loja ele vai dizer oi oi vem cá você tem que pagar por ele não esse aqui é meu não é meu agora justamente de maneira justa é dele eu tenho que pagar para ter ele de volta para pagar o preço daquilo que originalmente era meu mas eu perdi mas eu tenho que pagar um preço agora isso é a redenção nós pertencemos a Deus mas pecamos então Deus nos colocou sob a lei nós estamos sob a lei agora ele tem que pagar a lei esquece sobre Satanás não é para Satanás é verdade Satanás levou a gente a pecar mas Satanás não deve nada para Satanás porque Satanás nos roubou de maneira injusta mas estamos hoje sob a lei de Deus e aí Deus pagou o débito a lei em 1 Pedro em 1 Pedro 1,18 fomos redimidos com sangue precioso 1 Coríntios capítulo 6 verso 20 não sabeis vós que não sois de vós mesmos pois fostes comprados por preço fomos comprados por um preço e o preço é o precioso sangue você ama isso? você aprecia isso? queridos santos isso é a redenção judicial então quando o Senhor Jesus sob a cruz entre as 9 horas da manhã e ao meio-dia havia um certo pecado cenário havia um cenário muito diferente do cenário do meio-dia às 3 da tarde das 9 ao meio-dia ele estava lá sob a perseguição dos homens e ele disse três coisas então ao meio-dia as trevas vieram sobre toda a terra foi naquela hora que o julgamento o juízo de Deus veio é dito em Isaías Isaías 53 que Deus fez recair sobre todos nós a iniquidade a iniquidade de todos nós sobre ele Deus fez com que a iniquidade de todos nós nossa iniquidade nossos pecados todos os nossos pecados isso é um mistério eu não sei como isso acontece mas Deus tomou todos os nossos pecados todos os nossos pecados e ele colocou eles sobre Jesus todas as ovelhas todas as ovelhas foram levadas como ovelhas foram levadas ao matadouro pelas suas todas as nossas iniquidades foram colocadas sobre ele essa palavra quer dizer juntar todas juntos Deus fez com que todos os nossos pecados se encontrassem e ele os colocou sobre Jesus sobre Jesus quantos pecados tem ali? que pecados são esses? quantos pecados cometemos em um dia? 10 10 mais vamos esquecer o Joseph todos nós quantos pecados? 1 por hora assim que você acorda às vezes você peca nos seus sonhos são 10 muito baixo para mim talvez 100 também também para mim isso é muito conservador esse número todo ano tem 365 dias e esse ano um dia extra de pecado então são 10 são 3.650 pecados ou 36.500 pecados os jovens em 20 anos um jovem 73 mil mas nós os que já tem 40 146 mil isso é se for apenas 100 por dia isso aqui é se você for 20 se for 10 pecados esse aqui se for 100 por dia se for 10 por dia aos 20 anos são 146 mil pecados se for 100 pecados por dia vão ser 1 milhão 400 14 milhões 1 milhão 460 mil pecados o irmão Tom disse ontem cada pecado é como se fosse uma pequena pedrinha e aí você tem que carregar essa pequena pedrinha depois de um ano 36 mil pedrinhas e você tem que andar por si mesmo com essas pedrinhas depois de 40 anos você tem todo aquele peso isso aqui é pouco é só você quantas pessoas no mundo 6 bilhões quase 7 bilhões olhem 6 bilhões seriam 876 trilhões mas isso é para aqueles que estão vivendo hoje na terra e isso aqui é só uma estimativa aos 20 anos que tal todas as pessoas em todas as eras incluindo aqueles que ainda não nasceram todos esses pecados se ajuntaram sob Jesus Cristo e ele pagou o preço por cada um cada pecadinho cada pedrinha que salvador oh Redeemer Jesus we love you oh Jesus meu Redentor e nós te amamos obrigado Senhor Jesus obrigado por ser o nosso Redentor obrigado por fazer o que nós não podíamos fazer obrigado por viver uma vida sem pecado obrigado por cada um dos seus 33 anos e meio obrigado por ter nenhum pecado obrigado por derramar sangue precioso sem pecado nós conhecemos a nós mesmos Senhor nós nem talvez dificilmente uma hora iríamos sem pecar mas Senhor tu pagaste o preço por cada pecado obrigado Senhor Jesus obrigado por ser o nosso Redentor obrigado por cumprir todos os requisitos da lei de Deus justa lei de Deus nós te amamos Senhor que tal termos um tempo de oração pessoal todos cada um de nós pessoalmente amém 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que tal agora temos um pouco de oração corporativa? Vamos orar todos juntos Se você for tocado Ore uma sentença Apenas uma frase E deixe que outra oração seja outra frase E deixe que outra oração seja outra frase Então outra frase Apenas uma sentença E aí E oraremos uma oração corporativa Amém Thank you, Lord Obrigado, Senhor Amen Amen amém 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 Amém. 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 Agora podemos fazer algo especial. Alguns santos aqui da América Central e a razão que nós pedimos que esses santos pudessem se juntar a nós porque eles já têm tido por alguns anos alguma experiência em como levar a cabo a Escola da Verdade. Também convidamos os irmãos de Porto Rico para vir. Mas eles não puderam vir. Mas eles escreveram uma carta para todos vocês. Uma carta de comunhão. E nós vamos ler ela para vocês mais tarde. E também o nosso irmão Heimer está aqui do México. Ele também tem um pouco de experiência com relação à Escola da Verdade. Portanto, nessas próximas sessões nós queremos dar a eles um pouco de tempo para dar um pouco de testemunho para vocês das bênçãos que eles têm recebido e das experiências que eles têm tido com a Escola da Verdade. E como vocês podem ver como vocês poderão ver não apenas durante o tempo da Escola da Verdade mas como isso tem afetado a vida da Igreja e os santos nos diferentes lugares. Nós vamos pedir a irmã Anne e o irmão Frank para começar essa comunhão. Are you going to share something too? Yeah, and Joseph. Joseph também. Yeah, okay. So at least you come. I'm partindo. Come on. I think that one's not. Can you turn that one on? Amém, louvado seja o Senhor. Eu sou o Frank, esta é a Annie, e este é o Joseph, e nós somos do país que ninguém conhece. Nós somos de Belize, América Central. Louvado seja o Senhor que nós podemos estar aqui. E nós três aqui, além de outros irmãos, estamos servindo na nossa localidade, com os jovens. Acho que eu posso dizer por todos nós, nós nos sentimos como pequenas batatinhas aqui. Nós apenas nos chamamos trabalhadores, colaboradores. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. So, on the one hand, we'd like to share with you some, like Brother Ricky shared some points that we have enjoyed. Some success that the Lord has blessed us with. Alguns sucessos que o Senhor tem nos abençoado. Mas não pensem que nós tivemos apenas sucessos. nós aprendemos por muitos erros também. E eu poderia dizer que na maioria nós aprendemos porque recebemos a ajuda dos irmãos. irmãos. A igreja em Belize começou, eu creio, em 1985. E eu acho que Brother Ricky, eu não sei, quando foi a primeira vez? 91? 90? Em 90, ok. Em 90 foi a primeira vez que o irmão Ricky veio a Belize. Em 91 foi a primeira vez que eu o ouvi, eu nunca esqueci. Eu tinha 15 anos naquele tempo. Eu tinha 15 anos naquele tempo. E Joseph tinha um ano e meio apenas. Mas, enfim, louvado seja o Senhor. No início dos anos 90, os santos tinham um certo encargo pela Escola da Verdade. E tinha alguns irmãos que começaram a fazer algo. Mas não era, de fato, a Escola da Verdade. Não era porque não havia um coração. Mas porque nós não sabíamos como prosseguir com isso. Então, louvado seja o Senhor, porque temos irmãos como o irmão Ricky e o irmão Tom. Gostaria de ler um versículo aqui. Efésios 4, versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Nossa meta é edificação do corpo de Cristo. A Escola da Verdade é para a edificação do corpo de Cristo. Mas o irmão Ricky e o irmão Tom não podem ir a todos os lugares para fazer a Escola da Verdade ali. Mas, louvado seja o Senhor, nós temos o dom para aperfeiçoar cada membro. E pelo aperfeiçoar, nós podemos fazer a obra. E o corpo de Cristo pode ser edificado. Então, como eu disse, no início dos anos 90 os irmãos começaram a fazer algo. Mas não era muito bem a Escola da Verdade. Mas depois, no final dos anos 90, o irmão Ricky foi a Honduras. E nós tivemos conferências aos jovens ali. E todos nós íamos lá. Eu acredito que, em 97, a Escola da Verdade começou em Honduras. E também, em 97, o irmão Ricky começou a vir na América do Sul e começamos a ter esse tipo de treinamento. Mas, naquele tempo, em toda a América Central havia apenas uma Escola da Verdade. E todos nos reuníamos lá. E, às vezes, a gente apenas podia mandar alguns. Especialmente porque todos os nossos jovens falam apenas inglês. Mas tentávamos, pelo menos, mandar alguns com alguns irmãos que serviam. Mas eu acredito que, desde 97 até hoje, são 15 anos. Cada ano, tinha alguns dos irmãos que serviam que iam a essa Escola da Verdade. A esses treinamentos. A esses treinamentos. A esses treinamentos. Mesmo que nós não tínhamos nossa própria Escola da Verdade. Nós queremos testificar aos irmãos. Que isso foi uma tremenda ajuda para nós. E, por causa disso, no final, nós pudemos ter a nossa própria Escola da Verdade. Essa é uma experiência que nós tivemos juntos, então nós vamos compartilhar juntos. A Escola da Verdade começou em 2009. Nós agora estamos nos preparando para a terceira Escola da Verdade. Eu gostaria de dizer a mesma coisa que o Frank disse. Eu me sinto como um ninguém aqui. Eu gostaria de repetir o que o Frank disse. Eu me sinto como um ninguém aqui. Meu marido queria vir para cá, mas, por causa do seu trabalho, ele não pôde vir. Então, ele me enviou aqui. Eu aprecio muito o que o irmão Rick compartilhou sobre como nós devemos estar abertos. Eu sou apenas um canal. Apenas um canal que o Senhor pode fluir através. Então, uma das coisas que realmente nos ajudaram, quando começamos a preparar para a Escola da Verdade, sobre a preparação da Escola da Verdade, está na mensagem 1, algarismo romano número 4. Letra C, A. Letra C, A. Letra C, A. A função mais importante. A função mais importante da reunião semanal é a oração corporativa dos que servem. Quando começamos a preparar para a Escola da Verdade 3 anos atrás, não tínhamos ideia de como procederíamos. A Escola da Verdade 3 anos atrás. A Escola da Verdade seria apenas em julho, mas nós começamos a nos reunir para termos reunião de oração corporativa, mais ou menos por volta de fevereiro. Era semanalmente e nós não sabíamos exatamente o que fazer, mas sempre nos reuníamos para orar. Éramos um grupo de mais ou menos dez irmãos, e todos tínhamos emprego, todos trabalhávamos, e nós tínhamos que nos encontrar no final de semana, e alguns jovens universitários. Todos dizíamos que cada um de nós devíamos levar isso a cabo. E sem nossa oração, sem comunhão, não teremos como levar isso adiante. Tínhamos muita comunhão também com igrejas ao nosso redor que já tinham experiência com a Escola da Verdade. Amém. Voltando um pouco, gostaria de compartilhar sobre os benefícios da coordenação. Como a irmã compartilhou, nós descobrimos que essa é a chave. Se você tiver irmãos que servem para se reunir, e nós nos tornamos entremesclados, mesmo quando nós nos tornamos um grupo vital, então o Senhor tem que abençoar. Em Salmos diz que quando os irmãos são um, o Senhor demanda a benção. E esse é o princípio do Senhor. E esse é o princípio do Senhor. Se somos um, o Senhor tem que abençoar. Mas não há como sermos um, a não ser que nós nos juntemos e oremos juntos. E a irmã compartilhou também sobre a ajuda prática que recebemos de todas as outras igrejas. Temos a Escola da Verdade em Honduras. Tínhamos o irmão Ricky com a experiência da Escola da Verdade em Nova York. E também tínhamos a Escola da Verdade na cidade de Oklahoma. Porque nossos jovens, nossos jovens, nossos inglês falavam, muitos de nós iriam para Oklahoma para participar da Escola da Verdade em Oklahoma City. Então recebemos tremenda ajuda da igreja em Oklahoma. Então tivemos a ajuda de três outras localidades. E gostaríamos de encorajá-los de obter essa ajuda de outras localidades. Nós jamais poderíamos ter a Escola da Verdade se não tivéssemos esse tipo de ajuda. Eu acho que, especialmente nos últimos dois meses, antes da Escola da Verdade, eu acho que tínhamos pelo menos 100 e-mails de volta e volta com a Escola da Verdade em Oklahoma City. Antes de ter a Escola da Verdade, acho que trocamos mais de 200 e-mails com as igrejas em Honduras e Oklahoma. E nós perguntamos, por que nós fazíamos isso? Por que vocês fazem isso? E eles nos enviavam aquilo que eles sabiam durante todos os anos. E o outro ponto que eu gostaria de dizer é que nós recebemos a bênção porque estávamos seguindo o ministério. O irmão Lee nos deu a planta. E nós percebemos que em muitas coisas nós tentamos achar o nosso próprio caminho. Eu gostaria de dar um exemplo. Por exemplo, quando nós começamos a ter uma equipe no campo universitário, mais ou menos em 2001. Nós gastamos muito trabalho com essa equipe no campo. E também nas reuniões de grupo familiar. Nós tentamos muitas coisas diferentes. E algumas coisas funcionavam bem e outras nem tanto. Até que um dia nós percebemos. Apenas alguns anos atrás. E nós percebemos isso por causa do falar dos irmãos. Como o irmão Lee disse para nós fazermos. Como o irmão Lee disse para nós fazermos. O irmão Lee disse para erguermos apenas um jovem. Os nossos jovens. E eles vão para os campos de qualquer maneira porque eles estudam lá. E nós devemos deixá-los fazer toda a obra. E nós estamos lá apenas para apoiá-los. E é assim que o irmão Lee disse que ele faria. E quando nós percebemos isso. Nós descobrimos que essa é a maneira que funciona. Funciona muito melhor do que as diversas outras maneiras que nós havíamos tentado. Então fomos realmente abençoados com a Escola da Verdade. Apenas por tomar esse caminho. Simplesmente tomando o caminho pelo que o irmão Lee disse. E na verdade esse era o único caminho que nós conhecíamos. E outro ponto que eu gostaria de enfatizar. Usar a ajuda dos universitários. Na nossa primeira Escola da Verdade. Não tínhamos nenhum dos nossos irmãos de tempo integral nos ajudando. Eram todos os irmãos que trabalhavam. Mas nós incluímos os universitários. E isso foi uma ajuda tremenda para nós. Os jovens sempre respondem melhor para aqueles que estão logo acima deles. Normalmente os melhores modelos são aqueles que estão apenas alguns anos acima deles. E se o Joseph disse para eles fazerem, eles iriam ouvi-lo. Se eu disse para eles ouvirem, eles provavelmente não iriam me ouvir. Mas eles gostam de estar com eles. Então realmente isso tem sido uma grande ajuda. E mesmo hoje nós temos quatro dos que servem no treinamento de tempo integral. E esses quatro eram quatro que estavam nos ajudando na Escola da Verdade. E eu creio que esse testemunho veio de um coração de ter servido na Escola da Verdade. Por isso nós realmente os encorajamos de tomar todos os universitários para ajudar nesse projeto. Mas isso não nos tira, não nos coloca a parte porque nós somos aqueles que estão logo acima dos universitários. Eu gostaria de dizer como essa planta que o irmão Lee deixou também afetou o nosso viver semanal, semanais com os jovens de 12 a 17 anos. Nós nos reunimos com ele toda semana, mas antes, uma hora, uma hora e meia antes, todos os universitários se reuniam para orar por ele. E essa maneira, isso elevava a atmosfera da reunião de jovens. Havia semanas que por causa da nossa família, do nosso trabalho, nós ficávamos muito ocupados. Então, com isso, o nosso tempo de oração e comunhão foi ficando cada vez mais curto. E percebemos que, por causa disso, a reunião de jovens foi, pouco a pouco, seguindo um método sem o fluido de vida. Mesmo que nós estávamos ali na reunião, fazendo a mesma coisa, o Senhor não estava nos abençoando. Mesmo que, às vezes, até vinha um pensamento, talvez devemos mudar o nosso método. Mas nós percebemos que, não, na verdade, nós precisamos voltar a ter uma busca desesperada por essas reuniões. E, depois que nós percebemos isso, passamos a ter um tempo muito sólido de oração. E a atmosfera dessas reuniões voltou a se elevar aos céus novamente. E nós percebemos que, com isso, metade dos jovens que compartilhavam no domingo eram os mesmos jovens que compartilhavam nas reuniões jovens. Isso era porque nós nos esforçamos para entrar no fluido e, assim, nós podíamos ajudar eles a entrar nesse futuro. Essa comunhão, isso também afetou com a comunhão daqueles irmãos que serviam no serviço de crianças no domingo. Acho que nós temos mais ou menos 100 irmãos que têm idade abaixo de 20 anos. Então, de 3 a 4 anos, temos uns 15 crianças. Então, muitos dos pais ouviram essas mensagens. E existe esse falar que nós devemos levantar uma geração para a restauração do Senhor. E, para isso, nós começamos a orar e ter mais comunhão, a orar mais. E esse é um ponto que nós estamos, mesmo que virando o barco de uma maneira devagar, nós estamos entrando. E, como Br. Tom estava dizendo, nós precisamos trazer... ... ... ... ... ... ... ... ...